Oh, sinhazinha Onde está o punhete Que eu pedi pra vós conhecer Já são horas de matear Que o índio velho vai pegar seu violão E desfolhar uma canção Sobe o ponche do luar Céu estrelado Deu um azul tão profundo Toda a graça deste mundo Vem posar neste rincão E o silêncio se esparrama na campanha E a paz que o acompanha Está implorando uma canção Gaúcho, gaúcho eu sou Índio velho abandonado A querência é meu amor Gaúcho, gaúcho eu sou Índio velho abandonado A querência é meu amor Música E assim, sinhazinha Que não traz o punhete Nem a chaleira Nem a chaleira ferver Nem a erva pra cevar Há muito tempo A prenda linda foi embora E o índio sonhando chora E o índio sonhando chora Esperando ela voltar Grande tristeza É de ver neste rincão Sentindo no coração Saudade e melancolia Quando eu morrer Ser enterrado aqui espero No pão pão de o quero, quero Sempre me fez companhia Gaúcho, gaúcho eu sou Índio velho abandonado A querência é meu amor Gaúcho, gaúcho eu sou Índio velho abandonado A querência é meu amor